Eis o convite. Alegre-se. Um convite simples, um convite direto, ou uma convocação, ou até mesmo uma ordem. Alegre-se. E eu posso dizer sim, ou posso dizer não. Posso dizer quero, ou posso dizer não quero. Posso concordar e posso discordar. Posso me dispor ou posso me indispor. A decisão é sua. O fato é que a palavra de Deus nos convida. Alegre-se. Bom, para me alegrar eu procuro motivos. Se a palavra diz para me alegrar, eu sei que devo me alegrar. Então, se é para me alegrar, se é esta a convocação, como me alegrarei? Procuro razões? Sustentação? Provocação de alegria? Eis o convite. Eis o convite. Que eu mexa, que eu mova, que eu me desinstale e procure alegrar-me. É esse o convite. porque a tristeza faz mal e a alegria cura. O convite é para a vida. O convite vem do Senhor da vida. O convite vem do céu. Alegre-se. Dá-me, Senhor, a graça e a capacidade de ir ao teu encontro através da alegria. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.